Tá acabando o sofrimento da Série B agora, né? Tá acabando já, tá no fim. Vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Todo mundo aí, catch-away! Vai subir ninguém! Mas vai ser campeão da Série B, vai ser campeão ano que vem da Série A e vai pra Libertadores. Caralho, acabou o abacafoguete olhando aí atrás, aí. Seguindo. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!